Eu digo que eu não sou um padeiro profissional, eu sou um comunicador do pão. Eu sou um divulgador da panificação caseira e meu papel é tirar o medo das pessoas de fazer esse pão. Tem um lado do sabor que é realmente único, o pão de fermentação natural consegue uma extração de todas as qualidades da farinha. Fazer as pessoas experimentarem um pão que tenha uma certa acidez, fazer as pessoas experimentarem um pão que for mais bem assado, tentar sentir a massa, sentir o fermento, a gente vai entrar em contato com o ingrediente, com a técnica. E não estou falando só de fermentação natural, estou falando de qualquer fermentação bem feita, pode ser biológica também. Nunca se comeu tanto pão bom no Brasil, porque o ingrediente melhorou, mais profissionais estão interessados, mais pessoas estão fazendo pão em casa. Pela diversidade regional, pela diversidade climática, o Brasil sim é delicado para fazer pão. E é importante então você conhecer muito o produto local, o produto que está na sua mão, saber as possibilidades, os limites dele para aí sim desenvolver uma receita e trabalhar. Eu acho que com parâmetros melhores para um resultado que seja mais gostoso, seja mais bonito, seja mais profissional. A possibilidade do Brasil poder misturar ingredientes locais, poder trabalhar com sabores que não são sabores da panificação convencional europeia. Isso é muito interessante. Os produtos de vários lugares do Brasil tem qualidades que a gente precisa conhecer, que a gente pode aprender a fazê-los, usar castanhas, poder usar temperos, por que não farinha de mandioca, por que não cacau, por que não tucupi. A gente pode explorar várias vertentes aí. O Instituto Brasil Agosto, ele consegue fazer bem essa função de juntar pontas que estão soltas, de discutir o ingrediente brasileiro com perspectivas, de um modo prático. Você trazer pessoas que já pesquisaram um pouco sobre o ingrediente brasileiro, sobre as possibilidades da cozinha brasileira. É você apresentar matérias-primas, é você levar esses cursos de forma acessível a pessoas que não necessariamente têm uma formação em gastronomia. E acho que fazer essa transmissão de conhecimento que é o mais legal. O que acontece não só por um aporte teórico, mas também pelo próprio contato entre as pessoas, que talvez seja o mais importante.